De Noite Volto pra casa batida Desencantada da vida O sonho, a alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desiste, essa busca é inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Sigo a te buscar Hei de encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um dardinho Jogando bilhão E nesse dia então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue no bar Da Avenida São João Ó c images Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desiste, essa busca é inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Sigo a te buscar e te encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um datinho, jogando bilhar E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue no bar da avenida São João A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL